Vou puxar uma relíquia pra te emocionar Eu vou puxar duas relíquias pra te emocionar, quer ver só? Timmy J, um, dois, um, dois, três, bora! Meu bandi avançado dobrando a esquina A esquina, pô! Tamo camuflado no meio da nebina Mas é claro que tamo Só tem isso humano, só tem isso mina Só, só, só vem Não testa nossa adrenalina Não, não Não me olha, mãe Que eu não gosto A não ser que sou em tudo Seja acendeu o fósforo Desde aqui eu mesmo cuido Dos meus negócios Não fazia ação Aliás, a propósito Eu já tô partida, papamó, tempão Não é por nada não Já tá rachando a cara, já tá feião De coração Você faz fofó Ela te faz de chacota Ela te faz de chacota E você faz fofó Mas eu tenho medo da vida Eu não tô gostando o que você tá fazendo com meu nome Esse ping pong vai pra lá, vai pra cá Ah, pelo amor de Deus Se tu faz o jeito, vou me calaboca Se não eu, vou se pôr no seu lugar Não importa de quem depende Eu te juro, não vou ter pena Não me importa quem for, seu protetor Vou resolver meu problema Meu bonde avançado dobrando a esquina A esquina Porra Tamo camuflado no meio da neblina Ah, mas é claro que tamo Só tem muçulmano, só tem muçulmina Só, 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 vem Não testa nossa adrenalina Não, 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 não Meu bonde avançado plantado na esquina Ai, 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 ai Fá Tamo camuflado no meio da neblina Ah, mas é claro que tamo Só tem muçulmano, só tem muçulmina Só, 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 vem Então fica na disciplina Então fala que é Que viu Pra que ele quer meu endereço Se eu nem conheço Me fala, me fala qual foi da parada Tepé atrás é normal Mas não é nada pessoal Porque aqui não passa nada Nem passará Guerreiro Black Drang Toma conta com garrão Aqui tem ronda Não fica, o Deus dará Enquanto eu tiver vivo Ele não corta essa marra Garrafa Que ela é nossa Meu bonde tá pesadão E tem nada que nós não possa dar Integrados Internado Tem que ficar sóbrio Na contenção do estragado A música é tão Pegada de gorila Mas sem vacilação Sem querer fruta amarela Que se ela botar um perfume de baunilha E passa marcando pra mim É tentação pra eu chegar nela E eu vou E eu vou Vem se misturar Ama sem querer tirar onda Astrião de golrada Passa nada ponta a ponta Mais agir do que falar Porque se é do tamanho da sua bronca Tô palminhão de golrada Com o joguinho vermelho Passa nada ponta a ponta, neguinho E aí E aí E aí Rá!